Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rota Lusitana palco do momento, estou na Espanha, aqui na área de serviço da Valcarce, em Urbasa fazendo aqui 24 horas de pausa, vamos gravar um vídeo aqui, o pessoal falar um pouco sobre as distâncias das viagens, o que influencia o fator de você viver num país mais distante dos grandes centros das cargas, e isso implica em dias fora, implica em uma série de coisas e é isso aí que vamos falar no vídeo hoje, mas quero mostrar uma coisinha que eu achei aqui, vocês vão se admirar, olha aí, para quem sempre me pergunta se tem caminhão bicudo na Europa, tá aí pessoal, olha a raridade que eu achei aqui, olha aí ó, 124, 420, bicudão, bicudão e é mesmo parecido com os que rodam, os que andam aí no Brasil, né, esse modelo aí, que fez muito sucesso no Brasil, esse bicudão da Scania aí, e puxando uma cisterna, né, puxando o tanque, ontem quando eu parei aqui no começo da noite, eu vi esse caminhão e pensei, ah, amanhã, nem que seja para tirar umas fotos desse caminhão, eu vou tirar, mostrar para vocês aí um pouco, né, eu vi até o colega que estava nele aí ontem, conversei com ele e falei, ó, difícil encontrar caminhões bicudos aqui, né, pela Europa, na Itália, às vezes se vê uns, eu vejo alguns passando na estrada, né, também puxando assim tanque, cisterna, são, normalmente são caminhões com matrículas italianas, aí ó, 124 na cisterna, para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo março, mostro a minha rotina aqui nas viagens pela Europa, faço algumas dicas, informações para quem tem interesse em morar em Portugal, trabalhar nos transportes. Se pensarmos em relação aos países, né, vocês olharem o mapa da Europa, pelo menos aí a Europa, parte principal da União Europeia, em que Portugal está inserido, Portugal aí na localização no extremo sul, né, do continente europeu, e isso influencia nas viagens, porque se você for pensar, nós temos aí 1300, 1500 quilômetros até Paris, por exemplo, até aqui essa área, quando eu saio de Leiria, praticamente 9 horas e 20, por aí, para chegar aqui, então o transporte internacional acaba aqui, se torna muitos dias para nós, né, motoristas em Portugal, porque estamos distante dos outros países, dos principais países que recebem cargas aí na União Europeia, né, se falarmos de França, Alemanha, Holanda, né, Inglaterra, não vou citar o leste, que é o que eu ando fazendo ultimamente, porque não é comum que empresas portuguesas façam o leste, aliás, é raro que empresas portuguesas façam o leste europeu, e por acaso eu ando fazendo ultimamente, mas assim, esses principais países que eu citei, né, de Portugal a esses países, tem muitos quilômetros, então, acaba que nós, referente aos outros motoristas de outros países, por exemplo, na França, o transporte francês, né, é muito forte, o nacional ali dentro da França, então o motorista de caminhão na França, além dele ganhar mais do que os motoristas em Portugal, ele fica menos tempo fora de casa, se você pensar que um motorista francês, mesmo que ele faça o internacional, ele está ali ao lado da Alemanha, ao lado da Bélgica, ao lado da Holanda, né, então o motorista ele sai da França, ele vai com a carga para a Alemanha, vai e volta em três dias, né, na Holanda também, às vezes vai num dia, volta no outro dia, na Bélgica, que é país do lado, é como se fosse aqui, Espanha e Portugal, né, já nós, do internacional, em Portugal, temos que, é, vocês veem, saímos de Portugal, passamos por toda a Espanha, né, cruzamos do sul da Espanha até o norte, pra depois entrarmos na França, pra cruzar a França toda pra chegar, por exemplo, à Bélgica, ou chegar à Alemanha, são muitos quilômetros, né, que se tem que fazer de Portugal até chegar no destino final, dependendo do local da carga que você faz, e motorista desses outros países que eu citei, estão todos ali, ao redor, mesmo um motorista francês, que ele saia com a carga da França pra Inglaterra, ele pode estar dois dias depois e já está de volta, né, ou três dias no máximo, por isso que nesses países, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, os motoristas só trabalham de segunda a sexta, você não vê esses motoristas nessas áreas de serviço nos fins de semana, eles não ficam nos fins de semana em área de serviço, porque fim de semana eles estão em casa. Aí aqui a pista passa em frente ali, ali embaixo é a A1, que vai em direção à Araia, Burgos, né, pra lá vamos ao sul da Espanha, sentido Portugal, e pra cá vamos sentido norte, né, sentido a fronteira com a França. Então, se pensarmos em dias fora de casa, né, em dias em viagem, nós motoristas de Portugal, né, transporte português, levamos desvantagem referente a esses países que eu citei, porque estamos a mais quilômetros do que esses outros países, então naturalmente passamos mais tempo em viagem. Assim como países do leste europeu, né, alguns países, Lituânia, Romênia, o pessoal que faz os motoristas desses determinados países aí do leste, também estão distante desse grande centro, né. Quando eu falo grande centro da União Europeia, é França, Alemanha, Holanda, né, e se pensarmos também não pertencem à União Europeia, mas pertencem ao grande centro de transporte de cargas, a Inglaterra, que hoje tem um fluxo, recebe um grande fluxo de cargas de toda a Europa. Então, muitos transportes portugueses e do leste europeu fazem transporte pra Inglaterra. Aqui nesse vídeo eu não quero falar sobre salário, né, me referir aos países que ganham mais aí na Europa, mais do que motoristas de Portugal, mas eu quero falar mesmo pra gente ter essa noção da questão da distância, né. Por que aqui em Portugal nós passamos, nós fazemos, nós motoristas no internacional ficamos mais tempo fora do que num vídeo recente, eu falei que nas áreas de serviço de fim de semana não se vê caminhões alemães, não se vê caminhões com matrícula alemã, não se vê caminhões com matrícula francesa, nem holandesas, né, nem inglesas. Então por que? Porque esses transportes, por eles serem centralizados, estarem em posição geográfica estratégica dentro da Europa, eles levam essa vantagem da distância e nós que transportamos cargas de Portugal pra fora, né, pra outros países, estamos a quilômetros de distância desses grandes centros. a não ser que você faça o ibérico, né, que é o transporte que eu sempre explico, Portugal e Espanha. Então se você fizer o ibérico, aí sim, Portugal faz divisa com Espanha, é muito perto aí as viagens, por exemplo, vai a Madrid, vai mesmo a Barcelona, né, é viagens aí. Por isso que quem faz ibérico está todos os fins de semana em casa. Mas não é o transporte mais forte, mais rentável pras empresas, porque as empresas normalmente de transporte cobram um quilômetro, recebem um quilômetro dos grandes transitários e dos seus clientes. Então, quanto mais distantes as viagens forem, mais, né, a viagem pra empresa é rentável. Então penso eu que um transporte ibérico pra uma grande empresa, pra essas grandes empresas de transporte, não seja tão lucrativo como o internacional. Mostrar mais um pouco do Bicudão. Bicudão, tem gente aí, ó, tem galera que curte muito caminhão bicudo, né. E esse é matrícula espanhola, tá com matrícula espanhola. É, os caminhões bicudos, fora os Estados Unidos, perderam o mercado, né. No Brasil, mesmo aqui na Europa, eu sempre, vocês, quem acompanha aí o canal sabe que eu sempre faço comparativos aí dos transportes no Brasil e dos transportes na Europa, né. E vocês, mesmo assim, há muita semelhança entre o transporte no Brasil e o transporte na Europa. Sendo que nos Estados Unidos, o tipo de transporte é totalmente diferente. E lá, os caminhões bicudos é que dominam o mercado. Eu nunca trabalhei em caminhão bicudo. Carreta não, semi-revoque não. Todos os caminhões bicudos que eu trabalhei eram no Truque. No Truque e no Toco, né. No... Lá no Brasil. Aqui na Europa. Nunca nem entrei dentro de um caminhão bicudo. Área de serviço, essa área da Valcarce é a área que eu ando abastecendo nas últimas viagens. Tem sido sempre aqui. Muitas empresas abastecem aqui também. Então, tem caminhões aí de várias empresas portuguesas aí. Então, muita, muita empresa de Portugal abastece aqui nessa área da Valcarce. Eu já abasteci aqui por outras empresas, né. Então, é... É normal que várias empresas abasteçam numa determinada rede também. O meu cargueiro está ali, ao lado de um FH e de um Mercedão. Né. Olha esse FH aqui da Matos. Bonito, hein. Mesmo bonito, velho. Ele deve ser 2021, 2022. Eu acho. Que olhem só. Olha, engraçado, né. Dá pra fazer uma boa comparação. Esse aqui da Rama. Transportes Rama. Ele é 2019. Ele é um carro 2019. Dá pra gente perceber bem a diferença, né. De um pro outro. Todos os dois são 500. 2 FH da Volvo, 500. O laranja é 500. O da Rama também é 500. Só que olha, olha, né. Muda. Mudou muito. Do 2019 pra esse aqui. Deve ser mesmo 2022. Top, né. O 19 também é top. Bonito demais. Duas grandes empresas. Aqui o Transportes Rama. É ali da região de... Pra frente de Coimbra. Esqueci o nome daquela zona ali. É entre Coimbra e... E no sentido Mealhada. Depois de Coimbra, sentido Mealhada. E a Matos. Esse transporte mata, se eu não me engano, ela é lá pra cima do porto. Um videozinho pra falar sobre essa distância que há entre os países, né. É porque ficamos muito tempo fora. Porque outros ficam menos tempo fora. Tudo tem a ver com a geografia do continente europeu. Aproveitei e mostrei um pouquinho daquele bicudão aí. Pra quem acha que nunca vê caminhão bicudo na Europa. É difícil. Mas tem. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Junto do bicudão. Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele super like. Também considere virar membro do canal por um preço bem pequenininho. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.